Música Música Ah, se ela se amece e quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo o Deus do amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela se amece e quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo o Deus do amor 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 O Deus do amor